Renatão, bom dia, vou falar contigo. Estamos aqui no grande hotel aqui, Mariana, né, Eric? A gente chegou aqui mais uma vez pra fazer aqui o evento do Ilan. Ontem o Renatão palestrou aqui conosco, tivemos o grande prazer de ouvi-lo. E o Renatão sempre é um cara de grandes cortes, né? E como eu cuido dos devocionais hoje no Farol da Liberdade, vou tentar ter uma perspectiva cristã, mas a gente sabe que o Renato é uma pessoa completamente imprevisível e qualquer coisa pode sair dessa conversa. Renatão, grande prazer em ter você aqui com a gente. Eu queria entender contigo uma questão. Você sempre fala da questão da sua cristandade, do quanto você tem as suas experiências com Deus. Eu queria entender com você como que você chegou na fé cristã. Você foi de fato ali pela tua família e o mais importante, em todo esse percurso da tua fé cristã, se houve algum período que você teve dúvidas. Rapaz, sempre, todas as pessoas têm seu momento de fraqueza, né? Nesse momento de fraqueza, eu geralmente defendo que o cara se apegue a algo que muitos padres odeiam, né? Que é a aposta de Pascal. Você já ouviu falar da aposta de Pascal? Já. Pois é. Para o muçulmano, para o judeu, existe um contrato entre você e Deus. Se você cumprir um contrato, você tem direito à salvação. Para a gente não funciona assim. Nós somos todos pecadores imundos. Não sou digno de que entreis em minha morada, mas direis uma palavra e sereis salvos. Tem isso no missário antigo e no novo, não é isso? É isso, não é o novo e no antigo, ainda mantiveram, né? Pelo menos isso, os caras mantiveram, né? Sim. Então, tipo assim, até nisso, o nosso Deus, basta dizer uma palavra que sereis salvos, né? Você pode ser o pecado imundo, você reconhece que você não presta. E o interessante é que os muçulmanos acreditam que os bebês são muçulmanos. Eles têm a mesma premissa dos esquerdistas de que a gente nasce bom, né? E o cristão reconhece que nossa natureza é imunda, nós somos egoístas e sem Deus, nós não melhoramos, nós não nos santificamos. A maioria das pessoas, elas preferem aprender pela dor anal, não é isso? A maioria das pessoas, quando o pai e a mãe não façam isso, não sei o que lá, o guri vai lá e faz, pô. Ele quer mesmo testar se... De propósito. Não, para ver se é isso mesmo, né? Ele quer aprender com a dor normal. Ele bota a mão na tomada. Exatamente. Eu também, eu não aprendi pela dor. Você pode aprender pela dor ou pelo amor, não é isso? Se você fizesse o que eu faço, eu estou há 17 anos na polícia, sou perito criminal, eu recolho defunto. Se você fizesse o que eu faço, durante um mês você ia ver que tem Satanás, tem diabo, existem entidades satânicas, especialmente na Bahia, com o negócio de magia negra, de macumba. Depois você viu a história do brother, que foi para Moçambique, 4 anos e via a coleção de dedo de bebê, de criança de 3, 4, 5 anos. Coleção de dedo de bebê. Coleção de oferenda para o negócio de feitiçaria com imagem e tudo. Quem corta o dedo de uma criança de menos de 4 anos sabe a quem está servindo? Por questão ritualística, a gente sabe. Mas e na Bahia? Você comentou dessa questão. Uma entidade que pede dedo de criança de 3, 4 anos é uma entidade... Não pode ser uma entidade boa. E o cara sabe que, tipo assim, tem pessoas que eu cortaria o dedo, que eu adoraria cortar o dedo, né? Tem pessoas que gostam de cortar a mão, castrar. Agora uma criança de menos de 4 anos, bicho, o cara não tem... Não tem jeito que... Pô, é uma questão até religiosa, né? Não tem ladrão que merece ter a mão cortada, né? Isso a maioria das pessoas não é concordar com isso. Os islâmicos. Agora a criança com 3, 4 anos é muito difícil você achar que o bebê merece, né? O cara que está cortando o dedo de um bebê de uma criança sabe muito bem quem está servindo ou não. Pois se você fosse no meu trabalho ali, rapaz, em um mês você ia ver que existem entidades satânicas. Existe o mal absoluto? Existe o bem absoluto. Você pode encontrar Deus, inclusive reconhecendo a face do satanás, não é isso? Renatão, uma coisa importante, você comentou dessa questão que você viu muitas coisas na Bahia a respeito dessa questão de imagem ritualística. Teve alguma cena de crime que você viu nesse sentido, que deu para ter uma evidência científica, mesmo concreta, de que o pessoal fez algo ritualístico contra alguém que você pegou? Um montão. Inclusive, essa ideia de que existe o mal absoluto e por isso existe Deus, tem inclusive na obra de Fernando Pessoa, não é isso? Ele inclusive tem uma citação que é muito repetida, que se todo imundície moral e mental da humanidade fosse colocado em uma pilha, o nome dessa pilha seria o comunismo, não é isso? Não tem essa conversa? Todos os baixos instintos, a inveja, tudo que não presta fosse colocado junto, o nome disso seria comunismo. Rapaz, se o cara lê o primeiro livro da Bíblia e ele vê as políticas do do 2030, se ele vê as políticas oficiais desses governos todos aí pelo mundo, o cara reconhece que o negócio é do diabo, que os principados e aportestados realmente eram do diabo quando ele ofereceu a Jesus e Jesus não disse que não eram dele. O papel do homem como provedor e da mulher como submissa está na política pública desse país? Não. A condenação, desolfilia, incesto e pederastia está na política oficial desse país? De jeito nenhum. Na verdade, o governo, nessa parte principalmente, é o último tema que você citou. Eu não quero entrar em problema, cada um toma a sua escolha e faz o que quer na vida. Mas se, por exemplo, ter casos aqui como em São Paulo, a gente está no estado de São Paulo, se ter o Tarcísio dando milhões de reais para você fazer uma parada do GLS aí na Avenida Paulista... Rapaz, uma coisa, se você quiser pesquisar uma coisa interessante, quantas armas Tarcísio teve na vida? Lula é mais armamentista que Tarcísio, velho. Lula teve arma pra caralho, não é isso ou não? Sim, sim, sim. Mas o Lula é muito woke no que o pessoal chama hoje no discurso público. Ele na vida privada... Lógico, é viadagem para a sua família, é droga para os seus filhos, não é isso? Pô, meu não. Inclusive, a última vez que eu vim aqui, eu gravei com o Glauco lá, que eu disse, eu disse, rapaz, é uma mosquera, um esquerdista descarado. Ele ainda é, ele ainda faz ideia de transumanismo, ainda fala de carbono, tem vários cacuetes. Mexeu com o filho dele. Exatamente, a única coisa que ele realmente botou pocando, disse agora, riscou a linha, disse assim, eu juro que eu vou combater isso aqui, castração de criança, porque fizeram com o filho dele, não é isso? Minha dinastia. Na hora que ele aprendeu pelo amor, pela dor, hein? Ele aprendeu pelo amor, pela dor. Pela dor, por favor. No dia que você tiver filho, você vai ver o cara castrar seu filho, não é? É. Não, e o problema é que é o seguinte, isso aconteceu até em Portugal. Você comentou essa questão, por exemplo. O Estado tutelando crianças que optam por fazer a transição. Você não falou do vídeo, porra, que eu gravei com a Carla lá? Que eu falei assim, seu filho não é seu, rapaz. Seu filho não é aula de cidadania, aula de viadagem lá. Eu falei, bote três aulas de cidadania, seu filho, sem aula de viadagem, para ver se você não perde o guri. Aí a mulher ficou... Você lembra da Carla? Lembro. A mulher foi na honra, ela falou mais grosso que eu. Ela falou, meu filho é meu, porra, não sei o quê. Não é que se eu estivesse lá, me dava uns pau, não é isso ou não? Você lembra desse vídeo? Eu lembro, eu lembro. É aula de cidadania. Agora, o negócio de muçulmano, eu quero ver eles empurrarem a aula de cidadania. Pai, ele não precisa, né? É só para o seu filho, né? Exato. Mas eles funcionam em outro modelo de sociedade, né? Aqui a gente está sob o domínio de outros valores, né? Você percebe hoje, por exemplo, a gente teve o evento em Paris da abertura das Olimpíadas. Satânico. Foi um ritual satânico. Foi uma blasfêmia na frente das câmeras. Como o nosso dinheiro público financiou aquela desgraça de Madonna, que também foi um ritual satânico, não é isso? Não, foi terrível. Na verdade, você pega... O que aconteceu, especificamente sobre ontem, né? Eles fazendo uma encenação da Santa Ceia. Sendo que a gente sabe que em Paris, há pouco tempo atrás, no Charlie Hebdo, os caras entraram com fuzis. Eles mataram o pessoal da redação porque eles fizeram uma blasfêmia contra o homem. E eles mataram porque eles eram desarmados. Porque se o cara tivesse um revólver ali, já tinha acabado o negócio, né? É, eu não sei, porque o... É, isso todo mundo desarmado é fácil, né? Tem, 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 na hora que a sacou, tem, tem, ele... Mas a gente sabe que o muçulmano não tem nada a perder, meu amigo. Pois é, mas o cara pode matar dois e tomar um tiro, como já aconteceu nos Estados Unidos. Agora, se ninguém tiver arma, ele mata 300, né? É óbvio, é óbvio. Mas assim, uma coisa importante até, tocando nesse evento de ontem, não é de hoje que o pessoal faz rituais praticamente na frente da câmera. Você citou aí a questão de Madonna com dinheiro público. Teve a questão do túnel de São Gotardo, que também ficou conhecido, deles dançando com cabeças de bode. Depois teve a questão do G7 em 2014, deles reconstruindo um arco de baula de Palmeira que o Estado Islâmico derrubou. E se o pessoal pode procurar em casa... Óbvio. Quando você estupra alguém, você tem prazer sexual? O estuprador tem prazer sexual? O ladrão aumenta a riqueza dele? O diabo dá, não é isso? O diabo dá, agora ele também cobra, né? Hein? Cobra carinho. Essas pessoas, você acha que esse cara com um nome louco, sei lá o quê, que fez esse negócio desse ritual satânico lá na Olimpíada, você vê as fotos do cara, tá muito claro o que é o pai dele, não é isso? Jesus chegou no templo e ele disse assim, você não entende o que eu digo, eu cometi algum pecado, tem alguma inconsistência no que eu tô dizendo aqui, por que você não entende o que eu digo? Porque você serve a seu pai, não é isso? Você quer fazer a vontade do seu pai, né? Então vá, não é isso? Você quer ir pro lago. O público gratuito de qualidade só tem uma coisa, não é isso? É só o lago de picanha. Pica de graça, público gratuito de qualidade, o lago de fogo, não custa nada, não precisa fazer esforço nenhum, por inércia você vai pra lá, não é isso? É isso.